Como treinar a circulação de bola de sua equipe de futebol? Nesse vídeo eu vou te mostrar um tipo de treinamento de circulação de bola integrado a um exercício de manutenção de posse de bola com transição ofensiva da equipe que recupera a posse. É um trabalho extremamente apto para poder trabalhar a transição ofensiva e defensiva da sua equipe. Você vai criar um tipo de treino que vai ajudar a sua equipe a mudar os comportamentos de transições tanto defensivo como também ofensivo. Vamos até o meu computador para verificar esse treinamento que vai ser muito importante na evolução da sua equipe de futebol. Agora aqui no nosso computador vamos aqui mostrar para vocês que existe a equipe de branco que existem ali sete jogadores fazendo ali um trabalho de manutenção de posse é como se fosse um passe recebendo entre ali os cones que a gente chama ali de os cones como se fosse uma barreira humana fazendo uma circulação aguardando um momento em que existe uma situação de posse de bola da equipe amarela contra a equipe branca que na verdade é naquela situação, é uma situação dentro do quadrado de seis contra dois, posse de bola quando os dois atacantes recuperam essa bola consegue recuperar essa bola já sai uma bola pelos lados, pelas laterais para se fazer um cruzamento para se fazer uma finalização a gol então existe o trabalho de manutenção de posse de bola a parte de reação após a perda da equipe amarela quando ela também está naquele momento de perder a posse de bola e a equipe branca faz a transição ofensiva no momento que se recupera essa posse de bola então é um trabalho muito interessante que você pode trabalhar as duas transições tanto a ofensiva como também a defensiva dentro desse tipo de treinamento se você gostou desse treinamento clica aqui no botão ao lado para se inscrever nesse canal para que você possa receber também as notificações de novos vídeos nós temos muitos vídeos aqui também dentro desse nosso canal de treinamento de futebol que você pode acessar e pode estar colocando em prática com a sua equipe de futebol tem também alguns cards aqui também na parte de cima desse nosso vídeo onde você também pode assistir outros tipos de treinamentos de futebol então aguardo vocês numa próxima oportunidade para apresentar um novo vídeo sobre treinamento de futebol no nosso canal Rubio Alencar Silva até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri